O que é? Esse é o que eu falei lá em carros Esse é o fato As pessoas tão procuradas para isso Mas o que eu sei, é que é isso que vem bem, cara Como? Não sei Com que eu vou me escritar Porque o que eu sinto é Meu coração tem boa e de Mambú Que nunca sai pena porquê Não sei porquê A voz é que é mais doce Que eu sempre canto a Diaz Que é essa energia de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri